Tô aqui na casa do Saulinho, meu amigo Saulo, e hoje nós vamos fazer uma moda junto aí, hein? Preparado, Saulinho? Tô lá, pai. Então vambora, então. Vambora. Olá! É o Saulinho, oito anos de idade, meu amigo. Criado, envolvido, acreditado, amém, barra, tem tudo que tinha feito. Criado, desculpe, fiquem mal, é questionado. Foi o seu homem, eu arranjei uma cabentinha, e você, eu vou te ajudar, hein? Eu gosto de mamar no peito da cabentinha. Eu gosto de mamar no peito da cabentinha. Eu gosto de mamar no peito da cabentinha. Vamos na hora que eu quero, porque a cabentinha é minha. Eu gosto de mamar no peito da cabentinha. Eu gosto de mamar no peito da cabentinha. Eu gosto de mamar no peito da cabentinha. Vamos na hora que eu quero, porque a cabentinha é minha. A cabritinha está sempre cheirosinha Tem comida boa, vive igual uma rainha É carinhosa, bonitinha pra danar Ela é muito inteligente, ela só gosta de falar Ela adivinha na hora que eu vou chegando E vai logo preparando o que? O peitinho que eu vou preparar Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar no peito da cabritinha Eu vou na hora que eu quero porque é É menino Rapaz Segura no bailão Show de bola, menino Valeu Valeu, Paulo Alelu